Não tem também a ver com isso? Não tem também a ver com a perda da juventude? Bom, tá de novo aqui no Mulheres pra falar com as nossas amigas de 40 ou mais, ou de 40 ou menos, porque todo mundo vai chegar lá, né? Se não morrer antes, a gente vai ficar mais velho mesmo, não tem jeito. Agora, esse negócio de ficar mais velho hoje em dia, tem muita tensão na nossa sociedade, né? Porque a medicina evoluiu, a gente tem tantos meios de ter uma qualidade de vida legal, né? Pra ambos os sexos. E quando se fala em climatério e menopausa, em uma pergunta que é muito comum, é aquela assim, mas quando? Quando, afinal, vai começar a acontecer tudo isso comigo? Quando vou ter calorzinho? Quando vou ficar com a pele não sei o quê? O meu osso vai ficar mais frágil? Quando? Quando? Após os 40 anos, nome do nosso programa aqui, é o momento ideal pra que essas mulheres sofram uma primeira avaliação, pra que se possa observar o seu ritmo menstrual, que denota uma boa função ovariana, pra que se possa ver se essa mulher tem risco de doença cardíaca, se essa mulher tem risco de perda óssea, enfim, se alguma medida pode, nesse momento, ser tomada, tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto do ponto de vista de tratamento. Então, ao redor dos 40 anos de idade. É em torno dos 40 mesmo. Começa a haver um declínio da fertilidade, as mulheres têm menos capacidade de gerar filhos a partir dos 40 anos de idade, e elas podem apresentar indícios dessa queda hormonal por ter irregularidade menstrual, a menstruação fica em intervalos mais curtos, ou intervalos mais longos, ou sangra em maior quantidade, e, eventualmente, isso pode se acompanhar de alterações do humor, mais tendência à irritabilidade, mais tendência à depressão, e, eventualmente, o que sela a falta de hormônios, é justamente o sintoma mais conhecido das mulheres, que são as ondas de calor. Esse período que está em torno da menopausa, que antecede a menopausa e que se segue até alguns anos após, é que se denomina o período de climatério. E a menopausa nada mais é do que a última menstruação das mulheres. A menopausa é mesmo a última menstruação, quer dizer, você nunca está na menopausa, você está no climatério. Você sabe que uma das coisas que se dizia muito, e hoje está dizendo um pouco menos, mas ainda se fala nisso, sobre nós, mulheres de 40 ou mais, é a síndrome do ninho vazio. O que é isso? Aquela coisa, você passou a sua vida dedicada ao lar, à família, aos filhos, os filhos crescem, casam, arrumam emprego no exterior, vão embora, deixam você e você fica vazia. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo, nunca acreditei. Eu acho que as mulheres têm muito mais do que as obrigações domésticas ou maternas dentro delas. As mulheres são seres humanos completos, têm outros ansiosos. A questão, se associou que a mulher é frágil, que o feminino é frágil, isso é bobagem, né? A mulher é tão forte quanto o homem, né? E o ser humano se torna mais forte ainda, porque se tornar sensível a se tornar mais forte, e a sensibilidade é natural do ser humano e foi destruído ao longo da educação, então resgatar a sensibilidade, resgatar o feminino significa fazer pessoas mais fortes, porque quem sente melhor, pensa melhor e sabe como fazer escolhas. Por muitos anos, eu diria que a mulher, ela vivenciou esse momento, que se chamou como síndrome do ninho vazio, justamente porque todas as questões dela ficavam projetadas na questão da prole, dos filhos, né? Mas isso aí é uma coisa social, cultural, né? Sim, foi um momento... Um momento da nossa história, digamos. Sem dúvida. Então, de uma certa forma, todos os anseios, todas as faltas, teriam que ser supridas no lar. E muito provavelmente, portanto, pelos filhos, tá certo? Agora, isto, na medida que a mulher, ela vai passando por um momento de transformação social, cultural, como você coloca, nós vamos ver que este vazio vai ser preenchido em muitos momentos, hoje, pelas realizações profissionais. A mulher estuda, a mulher trabalha, a mulher, enfim, tem uma vivência de cotidiano muito diferenciada. Agora, esse vazio, Vera, não tem a ver com a própria coisa dos 40 ou mais mesmo, de estar entrando em menopausa, de estar com os hormônios meio esquisitos, de estar começando a envelhecer, vendo as tais das ruguinhas, né? Que a gente fica apavorado, meu Deus, olha como eu... Olha no espelho de manhã e tal. Não tem também a ver com isso? Não tem também a ver com a perda da juventude? Que é difícil para o ser humano, não só para as mulheres, mas... Para as mulheres é pior, porque se valoriza muito a beleza física na mulher. Com certeza, Isabel, esse é o momento, né? Eu digo, o momento dos 40 é o momento que possibilita à mulher a síntese de vida. O que ela já fez e o que ela pretende fazer dali pra frente, né? E os filhos, com certeza, nesse momento, como você diz, estão partindo pra outros momentos deles. Então, vão viajar, vão estudar e a mulher tem que entrar dentro dela para encontrar-se, né? Se reencontrar. Quais os novos objetivos? O que eu espero daqui para frente? A mulher, depois dos 40, né? Que é onde ela já tem uma bagagem, um estresse acumulado, vamos dizer assim. Então, ela se volta muito para os outros. E é importante ela se voltar para o centro, que é onde ela vai buscar o equilíbrio, para conseguir rejuvenescer, que é importante. Porque a gente não é obrigado a envelhecer da maneira como pregam. Chega uma idade que você tem que aparentar aquela idade. Isso é coisa social, né? Então, o relaxamento, ele vai fazer a mulher descobrir que ela pode ter o espaço dela, a privacidade dela, e ela vai começar a se impor mais respeito. É uma coisa que ela descobre através do relaxamento. Ela consegue dizer mais o que ela pensa. Ela consegue realizar mais os objetivos que ela tinha em mente e que ela deixou para trás, porque ela começou a se dedicar tanto à vida dos outros, do marido, dos pais, dos filhos, e que ela esqueceu da própria energia elétrica mesmo do corpo. O que acontece, às vezes, é com a mulher, ela tenta reviver simplesmente a adolescência dela com o filho, né? Novamente se reprojetando naquela vivência. E não aproveitando o momento para descobrir ela, aos 40 anos ou mais, o que ela deseja. O que, com tudo que ela já fez, ela pode dar sequência. Olha aí, minha amiga, não desanime, hein? Se bater um vaziozinho, se bater uma tristeza, vai buscar lá no fundo de você o que é bom. 40 ou mais. Música Every time we say goodbye, I die a little bit...